Música 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 Y después sobrevejas porque no te lo dejes Porque con panos quiegos Música Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre Não me alcançou o carinho para verte contenta Quando eu te dava tudo e tudo te disse conta Me resultaram falsas corretas minhas palavras Dos anos me mentira quando me acariciava De que serviu rogante para que te cuidaras De que serviu rogante todo quando não vales nada Me vas extrañar, te apesar do que queras que vas a buscarme Te vas a llorar, porque tu amor jamais supes de valorarme Te vas a acordar de todas as nossas 9 horas Que não será muito tarde Te vas a extrañar, porque tu amor jamais supes de valor me acariciava De que serviu rogante todas as nossas que eu atentei a fear Te voy a dar errores en el que dar el corazón a quien no lo merece Te vas a extrañar, te apesar do que queras que vas a buscarme E você vai chorar porque o amor não vai sofrer de valorar E você vai acordar de todas as minhas travesuras Mas será muito tarde E você vai chorar porque o amor como este não vai ser solver E você vai acordar de todas as minhas travesuras Mas você vai chorar de valorar de amor E o que não mais E a zona E essa vai suena Você a conhece? 그러니까 Sentindo Música 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 Música